A CIDADE NO BRASIL 2or6 3or6 7or6 7or6 8-3 8-9 9-9 10 Nós dizemos que a gente tem dois, que tipo, tipo... E eu sou idiota em outro lado, mas nós não queremos fazer o que é possível, nós estamos de outra maneira. Se nós temos de fazer, nós temos de fazer a maneira real, se nós temos de fazer, não tem problema, mas está obrigando-nos sempre a abrir um problema. Obrigando-nos, nós estamos de maneira tranquila, está. Mas se nós temos de mudar de maneira, de direção, porque nós temos de fazer menos passivo, nós temos de fazer. Nós temos de fazer a polícia vir, nós estamos de fazer o que é possível. Nós temos de fazer. Nós ficamos de direção de direção de direção. Se a polícia vir, nós estamos de fazer com a gente. Bom, se a polícia vir, agressividade, nós estamos de fazer, automaticamente, com a agressividade. Nós estamos de tomar todos os nossos direitos. Mas nós somos de fazer justos que nós não vão abrir nos dias de escola, mas nós vamos ter muito tempo de fazer com a gente. É assim que nós estamos de fazer isso. Nós estamos de fazer com a gente que você já é ministra. Muitas vezes, tente pra beber, beber com as caixas no cantor. Mas nós estamos de lutar todas as novas escolas, nós estamos de fazer direitos. Nós não podemos acessar. Nós estamos de fazer com a gente que vai ser aqui e... Nós temos outra ação, outra decisão. Nós não queremos entrar em passivo, passivo, passivo. Nós não estamos a fazer. Se a polícia vai se derrubar, se nós temos que confrontar a polícia, o que nós não queremos, nós estamos a fazer. Nós não temos medo. Nós estamos aguentando quando estamos tranquilos. Mas se temos que obrigar, nós estamos a fazer. Vamos ver, vamos ver. Nós não temos medo. Se chamamos de reforço, nós também vamos chamar de reforço. Nós conhecemos o pende. Vemos um parque de rapazes, um parque de rapazes. Um parque de rapazes, um parque de rapazes, um parque de rapazes. Vamos lá. O que você quer fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós não somos grandes. Nós somos... Estado ceramicismo como ministro. Não é vente. Não é vente. Você está convulsada porque você não quer que uses mil efeira. Não, não vai sem tempo. Não, não, não... Quero sair. Cara, não há de se ter uma graça. Nos textos... Meu nome é professor, talvez esta água conforme. O ministro com os marbleistas tenham perguntado por sempre. E o que tem que fazer o nosso primeiro e o primeiro lugar, o nosso primeiro lugar é impassivo. O nosso tranquilo aqui agora, o paciente está acabando. Nosso pedimos aos julgamos aqui, e o pessoal deixa o nosso lado. Nós pedimos aos julgamos e não deixamos muito mais de um segundo lugar e iremos para fazer o nosso caminho. Nós vamos no chico e o nome na palavra, o ministro, o ministro. Se eu tenho muito arroz e não me diste, se eu tenho muito arroz e não estou a tomar outra acção. E não está assim também. Não tem medo, não tem mais. Não tem medo. 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 Então, nós esperamos que o Minerva seja um contesto valido para garantizar que você rende mas que Deus quer chamar toda a gente da classe sem nenhum problema. O Minerva